Deixa Deixa Tem uma moeda assim na mão e leva pra ela Ela come? O Aline fica mandando os caras da moeda e no outro dia ele encolou o cocô dela Mas ela come mesmo? Eu tenho uma moeda aqui Jogue na venda dela Será que ela não come na mão? Ela tem que ver né Cuidado que a caminhoneta vai passar Aqui ó Deixa ela ver Pra baixo pra ela ver Olha cara, olha O louco O louco meu Será que ela deixa passar a mão? Não, deixa a Arisa